Caramba Agora que eu pensei, explode Agora não vai bem É que isso vai Eita Como que vamos Eita Já deixaram o like ai Que isso Coisa feia Coisa feia Olha bem aqui no meu olho Vamos ver se tem alguma coisa feia aqui Olha aqui Qual foi a tua Eita Eu vou ver a capela captura de jogo Porra Eita 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 Tava chato Tava fácil demais Ai vem bagulho de rai E as roupas voltando Ai eu desisti mesmo Já tava fácil Eita 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 O Pai started Eita Você vai vir aqui ou não? Como era? Tira Tô indo, cara. Calma aí Ainda, Rodrigão Ninguém pega o Armenor na pista de TJ De frente as pessoas aí de Arnett Do nada que passaram mal Calma aí, te amo, beijinho na bunda Opa Tchau Tchau Tô aqui Ah, também tô aqui Deve estar em cima do telhado que eu sei que tá boa Trampinha, vou ensinar uma vez como em Peanut TJ Calma aí Trampo Vai vir aqui nessa reta aqui Vai vir nessa reta aqui Vai vir nessa reta aqui Vai meter um bala aqui, ó Tá ligado É assim, tropinha Eu apertei o botão errado Eu apertei o botão errado Eu apertei o botão errado, mano Eu apertei o botão errado, mano Dá pra apertar o D pra ir pro lado Eu apertei o F, eu saí da moto Aprendeu Porra, tem que aprender com os brabo Se a minha morte tiver Minha morte afumaçando, eu acho Tá? Não, tá não Cadê? 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 Que eu tenho que dar uma baque lá no hospital depois dessa Calma aí, calma aí Vou dar a XJ aqui Vai, não mete assim ó Tira o capacete, vagabundo É... Caralho Que isso Caralho A tropa Porra Calma aí, eu vou tentar Chega um áudio aqui Vou botar aqui a tropa, tá ligado? O pai hoje tá periculoso Cadê? Cadê? Já tirou a print? Ó, se os policiais vieram aqui Se os policiais vieram aqui O bagulho vai ficar de verdade Hoje eu tô cheio de ódio Cheio de ódio? Tadinho, vou nem falar Que eu tô cheio de ódio Hum, vou nem falar Que eu tô cheio de ódio Hoje, mano A poeta Eu tô escutando pra mim Eu tô escutando pra mim Não, não é nem lá Trapa Caralho É a coisa que me deu Ih, nada, errei Hehehe Mano, será que captura de jogo trava, mano? Porque é foda, mano Tu tá usando o que? Desculpa Caralho Ih, tá travando? Não Não, travando tipo a imagem Rapidinho, rapaz Porque fica meio complicado aqui o bagulho Porque as vezes eu quero ver outras coisas E acabou Ah Ah Eu não digo que o que é 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 o captura de jogo tá nem aparecendo É É Eu acho que Eu vou Se vai ter que Você vai ter que fazer assim, ó Eu vou te mandar E você vai me mandar de volta Vai ter que ser assim Qual o que é 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 o meu Não, mano Você é bufa, caraca, a gente borra assim, troca, se acostuma. Caratura de terra, mano, eu vou pique tudo. Vou ter que ver o chat esperando o bagulho. Calma, deixa eu ver se a placa de vídeo tá como. 52 graus. Dá pra fritar um ovo daqui a pouco. Tá ligado, tá vendo? Vou te mandar nada não, Lisboa, pelo amor de Deus. Vou dar um bate lá no hospital, mano. Que como, pegaram um homem. Pegaram um homem na pista, pegaram um homem na pista. Tu viu o que fizeram com o homem? Maldade. Que garante agora. Pelo grão, fizeram com o homem, pura maldade. Hoje eu tô cheio de ódio. Cadê? Vou dar um bate lá no hospital? Aí vai dar pra eu ficar vendo o que está no hospital. Tô ficando cego. Aprendeu, né, troca? Aprendeu, né, troca? Puxando o grão, achei joia. Mano, impressionante. Impressionante, tipo. Eu tava aqui jogando. E aí, fez nem, tá ligado? Contigo, vendo o bagulho daqui. Ninguém tava me mandando mensagem. Ninguém. Só fui o Abre Live. Entendeu? Gente, até que eu não conheço, tá me chamando. Fazer o que, né? Abre Live. É, o que? É, é fico. Botei um pouco, eu não dou a culpa, mas eu não tô até encrujado. Ainda não é de fogar não, que é a trava. Bish, man. Tropa do céu. Tropa do frio. Mano, o tropa hoje tá travando assim, tá ligado? Porque é... Tá um calor. Eu tô no tanto de calor. Que eu tô suando a mão no mouse. E a gente é pobre, então a gente não pode pegar porra do ar-condicionado. Que só tem ar-condicionado só de enfeite, então a gente fica... Mano, pra tu ver a situação, é porque meu webcã ainda não chega, senão eu vou mostrar o webcã. Eu botei a porra do ventilador no PC. Eu botei o ventilador no PC, mano. Mano, não dá. Fica aí, meu rei. Fica aí, meu rei. Fica aí, meu rei. Cadê esse bagulho? Eventos, anúncios, limpar a caixinha, entradas aprovadas, bate-papo, dúvidas, IP de servidor, divulgações de lives. Começou o duelo de que pegar mais. Não, tô dizendo nada. Começou o duelo de que pegar. Caralho, fuga dos coxinhas. É isso. A tropa, passa... Se os coxinhas terem lá... Não vou falar nada não, tá ligado? Eu só vou cobrar no bagulho. Que a tropa põe. O que é isso? O que é isso? É isso. E o Marcelinho, deixa eu ver se mandaram alguma, eita porra, ai tá fritando no bicho, ai se eles pular da boca, vai escutar a granada, ai o AK novinho, será que tem polícia de patrulha, deixa eu ver, ah não consegui o tratamento, eu quero fazer um caixinha, caixinha só de taser, bóbulo vai ficar de verdade. A gente não precisa, mas não é verdade, e não é verdade, a gente não vai se derronar, a gente não vai se derronar. A gente não vai se derrona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então... Puta Alice... É isso... Será que eu... É o foda, mano, que a flaca de gente tá quente, tá travando... Se eu for preso, eu vou tomar... Será que você fizer uma caixinha? Mano, o bagulho é tu entrar pra gente fazer o caixinha... É, mano, que aí tu atira e o piloto estudo fodido, tá ligado? Aí tu atira... Aí eu saio todo lagado... Então... Então, tipo, tem... Vamos dizer assim... Tem... Tem... Tá ligado? Vamos dizer como eu posso dizer assim... Ah, aqui, tem uma munition aqui, não tem? Tem... Tem um... Qual é a servidora? Mano, é a servidora aí... Mandar de roda e feita aqui em cima... Que é o seu mundo do... Puta, mas... O pitivo... Só os pitivos... Aí, o Fernando tá online... Mano, e a gente não... Faz a boa aí... A porra é... Um dia, a live vai ser assim ó... Sequestrando filha da puta... Vai ser o nome do... O nome da live... Vai ser sequestrando o menino que passou a mão na gente... A gente vai o quê? Sequestrar ele... Botar duas pausas na boca dele... Faz ele... Botar ele pra cumprir duas boas... Sai de fora... E depois... E depois... E depois nós passamos a ele, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Trofinha... É tipo... Pelo lag assim... Porque... Tá um calor infernal... Eu não ia fazer live hoje... Só que ele ficou... Ficar fazendo a minha mente... Uhum... Aí... Falei... Pô, já é, irmão... Fazer live... Aí como tá um calor duro... Caraca... Tipo... A placa de vídeo esquenta... 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 Dá muito... Aí já... Aí não... Não tava travando... Quanto eu tava jogando... Mas... É um que mais... Para aqui... Mas... Aí como eu faço live... Aí tá ligado? Já dá uma forçada... Uhum... X-T-22... O que é um X-T-22? Uma fuzil... Eu tinha a bala do sapo... É o fuzil dos policia... É mesmo... Papel neto... C-T-E do... Imbels... Não... É... Não tem mais nada não... Jogou aquela porra... Fora do picho... Qual o seu... Aonde fica a praça? Mec... Calma... Eu vou na praça... Machado de batalha... Tágua de sinuca... Porra... Aí vou comprar... Tágua de sinuca... Eu vou tacar... Tacada em Túlio... Bah... Em Lisboa... Porra... Vai demorar quantos... Pra tu entrar nessa... É porque eu não tô sabendo... Mexer aqui no meu negócio... Você é muito burro... A pessoa que me ensina... Não sabe mexer... Pensa no bicho burro... Multiplica por tri... É que eu adoro... Oxi... Calma aí, mano... Eu tô indo na praça... Agora não vai dar certo... Agora não vai dar certo... Agora não vai dar certo... Porque a praça... Os caras porra... Não... Os caras só querem assaltar... Não... Os caras vão mexer de ódio... Que susto... Miron... Não chorou muito... Do nada... Do nada... Daqui... Caralho... Mano... Eu não sei... Que só tem Lisboa lá... Tá ligado... Lisboa... O menino é maltratado na mira... Aliás... Eu tô com ele... Da tensa... Da tensa... Eu sou... De trocação... Mas que a gente vai fazer o caixinho... Ah... Vai fazer o caixinho... Só espero o A1BAD entrar... Que o piloto... Ele dá... Dá... Tipo... Bom... Pelo menos com isso... Vou amenizar o bagulho aqui... Hummm... A nova aí... Então eu sou que ele nasceu... Caralho... Que isso... Que jogador é essa... Que tá fazendo com o menor... Pra que isso tudo... Que que ele estava de ilegal... Não sei lá... Não é trabalhador... Não recebendo... Que suspeita... Pra caralho... Cuidado lá... Seu policia... Seu policia... Eu tô vendendo... Queijo agora... Sai do filme... É... Seu policia... Vou mesmo... Isso... O tráfico tá forte... Deixa eu até tirar uma foto aqui... Com a câmera aqui... Rapidinho... Deixa eu até tirar uma foto aqui atrás... Deixa eu até tirar uma foto aqui atrás... Tá bom? Tá tudo certo? Ai carro... Bonito... Que isso... Essa câmera é da sua... Isso ai... Quer com o de sapato? Quer com o de sapato? Quer com o de sapato? Sapato? Tem não... Que isso... Gente... Rick é outro mesmo... Vai lá... Vai lá... Gente rica lá... Caralho... Eu como... Eu como... Eu como... Zero puto no bus... Cara... Joga na cara... Que isso... Que isso... Olha lá... A musculidade do menino... Parece até a aveia do meu pau... Opa... Que isso... Olha... Esse bicho aqui corre... De longe esse aqui é o carro que mais me impressionou no jogo... Na cidade no caso... Olha só o zon... Só o zon... Só o zon... Calma aí... Eu posso fazer um bagulho aqui rapidão... Vou roubar não... Fica calmo... Ah... Queita porra... Viado... Caralho... Porra... Coé... Que isso... Coé... Quebrou o carro do maluca aí... Nós vai a mais certa a carne... Coé... Coisa bem... E aí... Coixininho... Que que tu achou do carro? Tá maneiro... Vou colocar uma musiquinha aqui... Tá vendo aquele aí? Tá vendo esse aqui? Esse aqui ó... Vou ligar uma musiquinha aqui na... Essa aqui é a porta... Essa aqui é a porta... E sapate aí... Maravilhão no escuro? É... Pra não me perder... É... Sapate de luzinha... Sapate de luzinha... É... Tá ligado... Tá ligado... Mas calma... Tô trabalhando... Deixa o like... Se inscreve aí... Todo dia... Menos... Mesmo tanto... Um calor do caralho... E amanhã eu tendo que acordar... Oito horas da manhã... Pra trabalho... Aí eu tô cansado... Pra porra... Vai ser assim... Olha o como... Tô trabalhando... Tô trabalhando... Uma moeda... Tô juntando... Pra comprar... Mais um pente de memória... E... Comprar uns fãs... Tá ligado... Pra ver que ajuda... Como eu pensei... Não... Comprei fãs... Mas vou comprar dois... Pra ver... Aí... Spá... Quando eu completar meus setups... Assim... Que cabelo botão... Pique da galáxia... Trapa da fã... 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 Não, não quero falar com ninguém não... Não... Vai falar assim... Aumenta o som, Didi... Bora, bora... Curte o som... Não, pode falar... Que você... Cê vai ter meu T.R.A. Sinto que eu tô nascarado... Como é que fica aí... Não, eu perguntei... Eu perguntei... Cê não perguntou não... Cê falou assim... Eu perguntei... Eu perguntei... Aí você falou assim... Desce... Continua aí... Continua com esse bagulho... Que você tá fazendo... Que tá bem com isso... Beleza... O policial... Porro... Ihhh... Juro na cara... Juro na cara... Juro na cara... Vai deixar... Vai deixar... Vai deixar barato... Vai deixar barato... Isso aí... Trapa da fã... 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 Só pitbull de raça... Os flash tá presente... A tropa mais pra frente... E pra nós é vantagem... Então vamos amante... Puta também faz parte... Viver do bem... Do bonde... Sucessado... Sacanagem... Tropa... Tropa... Cheio de ouro... Samenão... Maroleto... Grajado de lacachoa... Camisa do Flamengo... Cabelo disfarçado... Refleto tá na linha... Cheiroso... Bonitinho... Do lado... Cheio de novinha... Para... Doce... Gabana... Pelo... Sei... Como é o pai... Sabe que é isso mesmo... No pique... Sucessada... O... Jaconha... Imbalançada... Mas as faixas de ouro... A tropa tá no pique... O homem bonitão... Vida de shake... Nós tão shake... Siga a vida... Direito... Comédia... Tu se fudeu... O rei das faixas... Rosa... Tu tá ligado... Sua... Espetivo de raça... A seguir... O barulho... Vai... 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 Fala... Fala... Tá falando comigo? Consegui abrir minha live... Caralho... É porque os cara tão aqui na praça aqui... Caralho... Botando mó musicão... Bagulho... Tá de verdade... Amanhã vou taking off copyright... Quero saber... Sos no botão... Fope... 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 Fope.... Fope... Fope.. Fope... 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 Quelo... Essa o velho tá minha deada... Me...절��이ô setadinha do iki... Tá onde? Tá bem. Tá bem. Tá bom. Eu não sei se você vai ouvir o que é que eu vou ouvir. Bruno Bolano. Eu vou buscar a amiga também. Rapaz na aldeia. Salve, breda. Salve, breda. Salve, breda. Compartilha, mãe. Tá legal. Pelo amor de Deus, me mandaram mensagem pra olhar pro celular, moço dava milhão. Não, mas eu bati aqui na linha do trem, só foi só uma porradinha de leve. Tipo, eu feri na hora, tá ligado? Aí deu uma porradinha, me aboto pra Yakuza não ativas, terminava tudo. Ah, mas manda mensagem pro Rodrigo aí, viado. Ah, não. Não, manda, manda, manda. Aí tu vai com o meu... Tropa. Tropa, eu tô te tirando os negócios. Pronto, eu tô tirando a delay da live. Vai, 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 vai. Pronto, tirei a delay da live, então. Só uma vez tropa, por favor. E daí não vai pra onde? Pra praça, cara. Esses caras tão lá. Peraí, é uma porra. Peraí, é uma porra, vai, 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 vai. Peraí, vai, vai, vai. Então tu vai entregar de vãzinha, não quero saber de se viram. Peraí, nossa. Bora, caralho, tu não sabe onde que é a praça, vai ir até aí. Eu sei, caralho, eu tô arrumando um negócio. Eu tô arrumando meu telefone aqui, rapaz. Caralho, toma. Toma, toma, toma. Essa baleia aí é a 4, né, o Diniz? Essa baleia aí é aquela baleia 4, né, não? Mano, os caras tavam com vários caras aqui. Salve, cria! E o bailão, e o bailão da CDD, cadê? Cadê o bailão? Acabou o bailão. Acabou o bailão. Acabou o bailão. Acabou? Calma aí, tá. Calma aí, tá. Pode pôr. Olha minha live. Ah, não, minha live. Vem. Perdão. Quem pode fazer isso? Olha, poxa arte, Diniz. É? Tá deixando os caras. Calma aí, porque eu tô... Mano, eu pensei só com você, dá pra jogar. Mano, meu PC é bom, só que... Sim. Mano, meu PC é bom, só que... Olha, poxa arte. Por que a minha porra da minha voz tá baixa? Quero saber... Ah, tô falando baixo também, eu sou um animal, né? Caralho. Por que será que a minha voz tá baixa? Abaixa a minha Z aí no Discord. Senão, não escuta a Z. Caralho, meu amor, é óbvio. Caralho, poxa arte. Por que a minha porra da minha voz tá baixa? Caralho, poxa arte. Por que a minha porra da minha voz tá baixa? Caralho, poxa arte. É porque, mano, tipo assim, O meu PC aguenta, tá ligado? Só que o ruim É que tá um calor... Não, eu não vou falar o calor que tá, tá ligado? Tá um calor dos infernos dos caralho. E essa porra do GTA É o quê? É quente. O bagulho faz ferver. Bota os caras aqui, ó. Pra correr da placa de vídeo, tá ligado? Sim. Aí, mano. Dá pra jogar. No live também. Só que tipo, não pode estar quente do jeito que... Tá, mano. Nós vai beber um drink. Cadê? Só bem. Nós vai brotar lá no bar. Nós vai cheirar uma coca. Caralho, porra. Nós vai fazer a boa. Cheirar a coca. A cheira tá na boa. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É foda. Cuida da minha XJ aí. Deixa o policia ver não. Comprar um bloco mais baixo. É aqui? Não. Não é aqui. Onde que essa bosta? É aí. Não, não é aí. É lá. Não. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Eu não sei onde que entrei. Onde que eu tô? Onde que eu tô? JTRP. Pega só no PC. Papo reto. Vira a placa de vídeo. Usa muita placa de vídeo. Não sei onde que eu tô. Lisboa? Lisboa, mano. Olha as tuas roupas aqui, mano. Minhas roupas? As roupas do Lisboa aqui, tropa. Achei o meu esconderijo do Lisboa. Usa muita placa de vídeo, tá ligado? Bota muita placa de vídeo pra trabalhar Aí como bota... Lisboa, achamos o teu lugar Senhor Olha o meu bloco O teleputeiro, meu, sem querer Cadê? Entra naquela portinha azul Eu vou deixar a moto aqui estrancada Não, calma Você toca aqui, é perigoso Cadê tu? Cadê tu? Eu tô aqui, cara Deixa eu ver, tem um comando aqui Ainda mais que nós tá em live Tem que contar Caralho, menor Cadê? Onde que é esse bar aqui? Não, é o poteiro Eu não sei mais onde que eu tô, mano Pô, bagulho de piscão É aqui, não sei Não, é que é o poteiro, né? Caralho Oba É a casa de Lisboa Ai, ai Pô, mano, confira Sua malta massa, não do nada Lisboa, eu vou amaciar tua carne, menor Tu não é maluco Tu, cadê tu? Papo reto, papo reto Caralho, menor Tu tá pancada, menor Ela dizia, cara, mano Eu não bati ela, não Tu tá cheirando, tu tá cheirando o pote da ODA, caralho Tá de sacanagem, porra? Não, o que que eu fiz, caramba Falou pra eu, Denise Beleza, vai falar não? Beleza, então Vai falar não? Vou te desmaiar Vai falar não? É agora que eu vejo, hein? Porra Calma, que tá ficando de verdade que eu ia trocar, calma aí Pera aí Corre não, cara Fui, eu trago a porra toda, calma aí Aí não vale, não vale, eu ajudaria Caralho, tem um combo Tomou o famoso 3K, tomou o famoso 3K Volta aqui Volta aqui, cadê? Tu não é um fodão? Tu não quer amasse as carnes? Tu não quer amasse as carnes, filho da puta Volta aqui agora que eu vou me vingar, porra Caralho, tu não quer amasse as carnes? Tu não quer amasse as carnes? A tropa vai pro mim agora É o mundo Caralho, tu não quer amasse as carnes? Tu não é um fodão? Tu não é um fodão, caralho Volta aqui Agora é só um mundo, agora é só um mundo, ainda não morri, peraí, 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 porraí,拜 , peraí, eu estava enviando, prai, peraia, porraí, peraí, peraí, oi pára, tu não é f recto e nada, leva a 1941, mas tudo vai feando, porraí, a guerra é um Vai perder uma arca Eu vou mandar a coisa bem Não vai? Vai aprender a arca Barra Cal... Pode Ah O pior é que eu não tenho nem mochila, viado Eu não sei nem se vai dar Com o que tu tá? Tu tá com o que Lisboa? Eu não tô com nada Então mano, e agora? Como que eu saio daqui? A pessoa errou, vou concluir O que que eu ganhei? Nada menor Vai mais ser a carnaqueira Vou tirar uma... Pra mim Que? Não sei se tem Samara lá Bota aí Barra 192 Mas eu não posso Pode sim, cara Chamar Samara, tu pode E por que tu não chamou o Butch? Não O Butch às vezes é coisa, cara No celular Meu amigo Ele é tão muito louco Ele não tá sentindo nem tempo Apesar de mim Olha como eu quero Meu amigo Eu tô com a moza no moza A tropa puniu A tropa puniu A tropa puniu Mano, tu bugou pra mim, viado Tu bugou Olha lá, eu não consigo mais chutar em você Eu não consigo mais chutar Tu bugou pra mim Tu bugou, viado Desgraçado 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 Eu sei lá, a bateria do meu celular tá acabado Eu tô escutando tal o barulho da polícia, tá? Beleza Beleza, então Tu acha que eu sou bobo Tu acha que eu não sei que tu chamou a polícia Eu não chamei, não Eu podia nada mais Eu tô até divulgando aqui mesmo Só por resto Mano, mas tem militeca agora Mano, não tem Samara Beleza É, não é 192 E a moto que vai É, não é 192 Como? Nós vai dar uma caminhada ali Meia longa, tropinha Calma Tudo no sigilo Uma caminhada ali de alguns quilômetros, sabe? Não, calma aí mano Tipo assim, né Tem que ir Nas lives aí Tipo Ficar na live Aparecer outros dias Porque tem umas manas aí mano que eu vou até tirar E os caras pediram o moderador Porque eu tava na live direto e do nada Ficar no tempo Era uma vez Era uma vez Eu não sei nem como tirar o moderador Ficou um mês todinho Moderando minha live Foi uns 5 o cara que pôde o de moderador Os caras ficou assim uma manta de onda na live Só moderando Tem um mano que é legal É, tem muito comigo Então tem um mano que tipo é E aí mano, salve Botas conectadas Só mata um Nogueira Acho que é pra cá, não é pra cá Meu amigo Ô tropa Tropa Ó a XJ do menino Calma, eu vou botar de vãzinha Tu sabe como tirar o moderador? Ansiedade Não achei não Depois de um vídeo Youtube Tempo de Egipição Teracontion Se justifica a canchadar Você desce paro Que creio que creio que creio que creio mais um Caralho Eu gosto de equipe de mocha E chat ao vivo Reti a análise Reti a análise é o caralho Porque a tropa do melhor Ela faz isso tudo Se quiser nada Vem trocar de mim Depois eu vou te cibar Calma, espota Eu consigo ver aqui Senhor do céu Quatro cinquenta e dois Tudo no cem Bagulho comoda na Só pra dizer que comoda Vou botar aqui noventa e nove Caralho, imagina Deve só fazer que não tá no cem Noventa e um Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove Tudo noventa e nove Só pra não rodar ali no máximo Tá vendo? Pra não ficar ali no máximo E forçar o máximo Calma aí Vai fazer o que? Vai fazer aqui? Que eu não sei se eu posso fazer merda E aí? Manda salve Beirar o drift Salve Salve da vezinha na vez Salve quem? Salve quem? Davizinho Me busque aqui no hospital Corro Calma aí Eu nem cheguei na Salve sumiu Sua medo é o ano Porra Ai cara Eu não sei nem como tirar moderador Chamei Chamei o house Chamei o correu Cadê house Olha só o que ele tá no pom Manda ele Flur 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 Emulador Sumiu Mas no routes Iiii Tropa aí ó Chamou chamou Flur 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 Vou tentar Flur Flur Aqui calma ie Boaja Flur Flur aquilo Chamei Boa no hospital. Calma, pude apertar a língua do seu, tô chegando na porra da favela. Beleza, porra, troca, troca, eu mostro o tanto de música que eu tenho aqui. Se tu me matar, eu vou ficar a porra do meu celular, né, zoar, 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 zoar. Ó o deus de errado, também. Mano, eu não entendo, viada, porra do meu celular fica desconectando da internet direto. Oxe. Tipo, do nada, tá ligado? Às vezes eu penso que a internet caiu, aconteceu algum negócio, quando eu vejo, desconectou. Ah, mano, sei não, uma preguiça. Ai, recuperar o bagulho de casa. De casa, hein? Bagulho de foda. Como é que eu não entendo, viada? Conectando sem internet igual que igual, uma equipe XT só, mulher de sangue. Mano, na minha casa eu acho que tem uma Lumitec. Eu não chego. Não, tô indo pro lugar errado. Pra cá que tem as coisas. Eu tô escutando barulho de polícia. Tomara que seja no PC. Porque se não for IPC, vai entrar no Rocket. Calma aí. A Gema não tem nada. Vixe. Vixe. Ah, mano. Vixe. Vixe. Comprar Militec pra mim. Vixe. Comprar Militec pra mim. Vixe. O Linha 1 ia tá com umas 20 Militec, moleque. Vixe. É sério. Ah, né? Não tem que... Não tem que gastar. É, né? A gente quer que eu conhece, né? Então... Depois eu vejo como eu tirei o modelo adulto. Deixa eu botar aqui o chat da Live. Meu dedo já tá dormindo. Vixe, comprar Militec pra mim, velho. Vixe. Comprar Militec pra mim, velho. Vixe. Vixe. Ou... DPS4. Tá falando. Se for no RP, pô. Tem como. Mas... No mesmo computador não tem como. O cara que me perguntou se tem como jogar duas vezes no GTA V. No mesmo computador? Não sei se é no mesmo computador. Eu não sei. Pode ser possível. Mas... Pode sim. Você sabe? Mas... O foda é o que? É... Tem que ter um puta de um PC. E... Eu acho que pode. Sabe por que? Tu pode iniciar o GTA pela Steam. E o GTA pela Epic. Só que a IGT Online acho que tu não vai conseguir jogar. Mas a IGT Online tu vai poder jogar. É. É. É RP também vai poder jogar. Aham. É só tu fazer duas contas. Mas na mesma conta eu acho que não consigo. Eu não sei. 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 Eu não sei mano. Eu não sei. Eu não sei. Se eu for no GTA pela online... Mas vai pegar o foda não. Mas vai pegar o foda não. Eu tô aí atrás. E atrás aqui na praça. Mas não. Calma aí. Eu tô indo de fogão aí. Caralho que vai virar um blindado. Vou ligar por causa da belícia. O que? Mano. Eu acho que tem... Eu acho que tem. Tem o que? Tem no... Dois controles aí. Acho que tem bem no... No YouTube aí mano. O que? Porque tipo assim... Eu jogo GTA pelo meu PC. Eita tem hack na site mano. Kau. Os tuzinhos. Os tuzinhos. Cadê aonde? Tô indo atrás. Tem pelícia. Amor. Tem alguma coisa? Tem. Tem. Burra nenhuma. Não. Não. Mas eu tô no live. Não. Não. Então eu tô no live. A live vai ficando por aqui. Calma. Não. Ah, maraca. Não. 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 Que trono. Ah... Não quer dar nem um. Ah, mano. Ficou campeão. Cadê tu? Tô aqui. Ah... Cê tá de manzinha velho. Ó o furgão. Caralhe. É a tropa. Vou bater nas hamburguine velha. Tá bater meio véi. Aí a doido. Sem frito sem frito sem frito. Só um beijo, só um beijo Bora, entra no furgão Calma aí, deixa eu ver quanto tá na minha placa de vídeo aqui Tá 54, a bichama tá gritando Tem que tá uns 50, 48, 49 assim Eu não sei, mas mais de madrugada vai começar a fazer um truizinho A gente vai pra onde? Cadê minha xixota? Deixa eu ver se eu consigo guardar Eu acho uma espéssima Eu não entendo muito, mas tipo assim, pesquisa no YouTube É que cê acha? Que tipo assim, eu jogo meu GTA pelo meu PC, tá ligado? Não, joga pelo Xbox Não, cara Derrubaram águia Ah, então não foi hack Derrubaram Ou então ele caiu, não deu nada Se machucou A live tá com um delay de um minuto Tá com um delay de um minuto É, eu vou guardar aqui Pra ver se minha xixota Pra ver se minha xixota É, agora Não, agora eu vou devanzon Vai devanzonar o caralho Fica aí na frente Não, não entra aqui Se eu vou guardar Vai guardar a porra da vanzona A gente vai ficar de aperto Pô, parar pra pensar um pouquinho Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tá muito bom Mano Olha lá Aí a xixota não sai Mano Eu não vou falar nada Não vou ficar quieto na linha Sabe Porque é minha vontade Ele espancar a cara dele É minha vontade Porque quando a pessoa é burra Quando a pessoa é animal Quando a pessoa tem demência Acho que ele usa droga Esse filha da puta Ele dá o bumbum Não é possível Senhor Caralho Mano Não dá Não dá Mano Acho que ele tem algum tipo de demência Não sei se é física Seria Eu acho que é Justiça é duro Mano Mano Agora eu não vou de aperto Minha moto tá onde? Minha moto tá aqui no bar Cadê onde que é esse bar? Mano Não dá Vou ter que passar essa academia Mano Dá vontade de estripar Mano Cala a boca Mano Cala a boca Chá de relógio é o caralho Mano O moto vai continuar lá O animal Porra A pessoa é burra em outro nível Mano Mano Eu não falo nada Eu não falo Eu só comenta Tá ligado? Que pessoas burras Dão raiva Dá raiva de pessoas burras Tá ligado Eu não vou nem falar que que é a máxima Tá ligado Legal Mano O que que é isso? É de troca Tá vendo não? Você que vai arrumar uma canada pra você aí? Quer vai arrumar uma canada pra você aí? É Pra você sequestrar Vou ligar pra você aí? Vou ligar pra você aí E tacar o pelo não é possível Deixa eu ver pra quem não liga Eu vou ligar a polícia Eu vou ligar pra você aí Pode ir na canuda PZ ajuda a novo PZ PZ ajuda a novo PZ PZ O que aconteceu, menino? Então FUGA Meu deus Como foi Mano FUGA FUGA Mantei a minha fuga com ele. Já. Colocou um, um L, um G e um A. Um de meu amigo. Ih, meu bagulho é fulgado. Meu bagulho tá com L. Você precisa também? Aham. Hoje eu tô com as duas. Não é fuga? Fuga. É fuga, cara. Fuga, na dona de cara. Não é fuga. Fuga. Fuga, na merda, merda. Fuga, na dona. Só vou correr dos polices, é isso. Agora olha como eu vou dar meio quilômetro de caminhada. De caminhada por causa do Lisboa. Ainda vou ter que gastar 1.500 por causa de que é... Você tava igual com o fuga. 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 Mano, eu não falo nada, mano. Nada, mano. Vou ter que gastar 1.500 por causa... Mano, tu tem quanto, Lisboa, de dinheiro? 7k. Mas eu vou pagar a minha moto com ele agora. 7k? Então tu vai me transferir 1k e meia agora. Por quê? Porque tu quebrou a porra da minha moto. E a militação... E a militação... Eu, 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 eu. Sim. Cara, você sempre quebra as coisas. Você mesmo. Bora, bora. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.000. 1.000. LISBOA. Não. LISBOA. LISBOA. Bora, LISBOA. Tu tem 7k, mano. Não vai nem fazer falta. Não vai. Ai, vai não. Eu vou falar pro patrão que não tá fazendo a educação. Não vai receber o palco. Mas tu não ta fazendo nada mesmo Mano, eu to com cento e me tiro de multa Sei que é o que? Que tu me deu um kai mei Pra pagar a porra da militec Eu já vou ter que ir lá correndo na lojinha Eu já vou ter que ir na lojinha correndo E depois eu vou ter que ir lá pegar a porra da minha moto Cabeça de pico, olha essa porra mano Parece até a cabeça da minha pica No olho esquerdo Ai caramba Não da mano, não da raiva aqui vagabundo Mas cê ta com uma faculdade Mano, ai droga Meu olho é doido, ta ligado Ai vamo vamo pedir Dá pra ir, fica parada ai, fica parada Bora meno, vamo pedir carona pra esse vagabundo aqui assim de vida Droga, a porra desse cara Caralho meu olho é brabo meno Não, cofreu a tua Tu vai brotar com os crilha Tu vai brotar com os crilha Tu vai brotar com os crilha Olha nesse olho que tu olha pro inferno Filha da puta Eita caramba E aí mano E aí E aí E aí E aí E aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que isso bebê Brigadão irmão Brigadão Brigadão Brigadeira da parte Tá vendo Tropa assim que cê negocia Tá vendo Entendeu como a gente mendiga porra e tudo Mas é assim Agora eu tenho que ir lá na puta que pariu do cu de Judas E aí É impressionante como um vagabundo é Não tem um carro Pé Não Eu falei Eu falei que eu sou pobre Aí do nada aparece um XJ aqui na praça Aí o cara deve falar Caralho tem um XJ Não tem um preço pra uma Militech Não tem dinheiro pra Militech Mas como tropa Tá vendo aqui ó Ó Carteira Tá vendo quanto tem na carteira E quanto tem no banco Tá vendo tropiano Deve ter um milhão Um milhão Eu nem sabia que tinha esse dinheiro tropa Eu também não sabia não Bom saber que eu vou no banco agora Não tem dinheiro Oh O Lisboa Ah é Deixo Quando o maluco do civil é lá em uma turma Ele roubou até a porra da minha roupa menor Qual foi a dele? Eu fiquei com roupa de inicial menor Caralho Ele tá sentindo tesão em mim É possível menor Porra Fiquei puto Caralho Eles levaram minha moto Eles levaram minhas roupas Caralho Me deixou lá pelado no meio da rua Como de pau murcho morto Porque me mataram Caralho mano Ainda tive que gastar dinheiro com roupa Vagabundo é foda não, tá calma então Porque eu virei mecânico aqui, tô mexendo aqui no motor Escapamento, vendo se tá tudo ok Mas acho que é o erro Tô vendo onde tá o erro aqui mano, que pô mano, não dá, não dá irmão Vagabundo Não deixa, não deixa O maluco já saiu daí da praça ou Lisboa? É daqui Então que eu não vou aparecer com a XJM não Saiu, saiu daqui mas não Num caixinha dá pra fazer isso? O que? Bora roubar um caixinha Não vou roubar caixinha nenhum não Porque se a gente não der fuga Quem vai se fuder sou eu com a porra da minha moto E eu tô aí com a malpresa Foda-se, caralho Não a gente vai se fuder Porque eu tô travando pra caralho Se eu não conseguir dar fuga e bater Eu tô travando Eita Eita A gente vai preso Vai ter que esperar algum filho da puta entrar no server pra nos buscar Lá na puta que pariu da cadeia Ai então, ai então vai de pé Eita 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 E aí 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 Música E aí Ai E aí E aí E aí E aí Caralho Tem mais, tem mais Tem mais pra cá Ah, não é o problema Eu descobriu Caralho Aqui em cima Olha aqui pra cá Caralho Caralho Aqui é pra cá Eu quero ver como chegar na minha Não Ai, caralho Vem, vem, vem Vem, 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 te agar Tem como chegar na minha Ah Olha Olha a cara Ele caiu de boca Caralho 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 Não dá De novo Aí É vai 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 Calma, é mais Não era que eu queria chegar Calma, é mais Deixa eu ver Pra cá Pra cá E aí Opa Pa Pa Ra Pa 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 E aí e aí facau o marco mãe meu barco quer a sissor e aí Caralho, vamos lá para o meu nome? Deu assim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, não caiu! Oi, eu me disse. Diga-me, tá? Nós me pôgamos, eu te mostro o meu cartão também. Olha, dá para cá, ai caralho. Ó, dá pra pular pra cá Tentei aí, se você conseguir eu pulo Dá pra cá, acho que pra cá Ai, caralho, pra cá, pra essa casa não Vai filho, não, o boneco tá cansado, porra Por isso que eu tava parado, comeu pra ir descansar aqui Oh, véi, adoro, porra Vai, se vai dar pra cá, eu vou Vai, já vou xingar Não, cara, é tudo pra cá, né Não quero porra, não, porque eu não sei despeitado, carinha Ah, eu vou tentar, não Eu sei que ele não vai dar certo E agora, pra mim sair daqui Para, 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 para Ah, descobri outro lugar sem querer Não, não, eu caí É picado Não, não, não Ah, que ligou, não, que ligou Ah Segura no cano, cuidar do que ele está Ah, qual foi da tua, Lisboa Segura no cano, que cano, cara Tu segura no cano, que cano Ah, esse milho boa tá, não, tá, boa E... Escala, escala Olha aí lá, olha aí lá Ele quem, caralho O cano, sei lá Ele tá bem, cano Quem Quem Ele tá bem Ele tá bem Quem Quem Eu não chatei É você, caramba Eu não sei quem é Cara, a polícia não vai disparar a bola Não te já entra não Eu não te já entra não Eu não te já entra não Você vai Sai por um círculo É foda Eu não sei É foda Só pera logo lá Mano, eu be quer fora, Viando Ah, ah... Ah... Não me... Não me... Não me lá Tem que ter lugar Tem que pegar a visão, mano Tem um múlti de lugar aqui, Viando Mas como foda, não sabe que tá existindo, o lugar lá do que é que eu vou te mostrar, eu tenho aqui, não vai ter a visão de tudo só pra cá. Ah, aquele lugar lá onde entra na varanda, tá ligado? Não, não é aquele lugar, não é remoto, é um. Não, eu sei, eu sei, tá ligado, eu tô falando, eu tô falando isso aqui que a coisa é simples, tá ligado? Aham, eu vou pra cá, vou pra trás. Cadê? Entrou na minha casa. Nossa, é burro de custo. Não, mostraram lá, eu tô no live, vocês não vieram, eu tô assistindo. Ah, né, depois eu tô falando. Cadê o desmais? Vou apontar aqui. Não, eu vou apontar aqui. Não, eu vou apontar aqui. Ah, não, eu vou apontar aqui. Apontar, você tá bom? Eu vou apontar. Cadê o desmais do teu lado? É o meu, eu já amo aqui. É, eu botei pra ti. Mano, tá com barulho, tomou tudo, ventilador do caralho. Eita porra minha, deite cara no vidro. Isso é louco. Caralho, caralho. Aqui, aqui, meu headset que eu comprei ontem, mano, tem que ver. Bãozão, 7.1, Razer. Tá ligado, tem gente aqui na praia vela, não tá escutando? Tô. Aí quando eu pegar a porra da caia, atirar em todo mundo. Tá com alguma coisa aí de ruim? De bom, não é verdade? Não, não. Nada pode virar. Calma aí, calma aí, não vai não. Não, não, não. Sai em caverna. Quê? Não sai não, não sai não. Não sai não. Não sai não. Tem gente lá no outro meio. Oh, não. Ah. Oh, calma, não vira não. Bora pegar, bora pegar. Aqui, aqui Lisboa. Vem, 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 vem aqui. Cadê, cadê, cadê? 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 Desmanchou, desmanchitão, desmanchitão. Tô de ver. Tá vendo? Caralho, mané. Ela tá quebrada. Ah, dá pra desmanchar essa porra. Cadê um bagulho de pé? Ah, ele foi, ela tá quebrada, ela tá quebrada. Ele virou a esteira, é? É uma Hilux, é uma Hilux, é uma Hilux. Ela tá quebrada. Ah, o que que essa merda faz? Sabe o que aconteceu? O maluco tava passando por aqui pela família e ela quebrou o carro dele. Aqui, aqui. Olha ali, olha ali. Ela tá pra lá, ela tá pra lá. Tá vendo ela lá? Vou atacar o Militech, né? Eu não tenho, viado. Oh, traz a arma. Vai ser alguém lá, viado. Ah, vai ter alguém aqui, certeza. Mas não... Não tem coisa. Não tem gente. Eu quero saber se tem gente aqui na fac. Peraí, peraí. Eu tô dormindo, caminhando. Alguém tá caminhando aqui. Alguém tá caminhando aqui. Ai, ai. Eu tô dormindo, né, viado. Sua não, meu. Eu tô longe. Eu tô na favela. Tô saindo agora. Tem um bagulho. Ih, pega um carro. Um carro. Um carro passou aqui na frente. Eu vi ali de reflexo um carro em passar. Fábio. Fábio, eu vou deixar ele sair daqui. Eu vou pegar. Vou ficar perpado por aqui, né? Tô, anda. Tem meu irmão para aqui, anda, mulher. Lá onde? Lá onde? É tu, é tu, é tu. Não, é isso aí eu quero. Não sei nem, cara. Mas não sei o que. Vamos pegar as armas aí. Não sei. Caralho, agora tranquilo. Ô Lisboa, vê se minha moto tá lá. Tá, tá ligada? Tá. Vamos lá, peraí. Sabe onde tá, não sabe. Sei, sei, ah. Vá, é o que? Eles vão pegar ela lá. Eu vou pegar ela lá, eu vou pegar você. Eu vou colocar nada, porque o tempo chega no dia... Olha ela lá, mano. Eu vou colocar lá com a R&D. O que é pesado, hein? Ela tá ligada lá. Ela tá ligada lá. Ela tá ligada lá? Tá ligada lá, tá escuta. Ai, por dia! Olha, essa chuva não para, meu Deus do céu, Senhor amado Cristo, eu vi, porra. Eu vou pegar um furgão e a gente vai pra dentro de furgão. Olha como o cara aparece. Olha como o cara aparece. Ninguém aliou a minha vida. Come, come. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não. Certo? Obrigado. O que é a tropa do B&R? É só a TEC Mirati. Vamos lá no W&R. É só a TEC. Tá onde ficou? Com nada, irmão. Para de caô. Vou atropelar, hein? Vai passar o rudo. Calma aí que eu vou tirar um de lá na praça. Vou colocar um. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Onde é isso? Já que tem. Bora só o Heidler agora. Bora o quê? Caçar o Heidler. Que ele tem nada pra fazer. Eu tô travado, piada. O carro mudou de... O carro mudou de... O que você quer? Essa era a merda, mano. Eu vou lá. Ele tem nada. Eu falo que meu celular meio piroco. Do nada, mano. Do nada, mano. Eu tô volando sozinho. Eu vou ensinar a sozinha, bicho. Eu vou lá. Nós cospo na cara do crime. Ai, que... Corr, 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 corr... Minha vã, minha vã, minha vã, tá de sacanagem. Porra, minha vã, caralho. Parou, parou, parou. Com a brincadeira, tem que parar com essas cúrpa, pera. Caramba, é um net de emo. Nós só peguem empinadinha. Uma, o W, R. Nós só peguem empinadinha. Nós só peguem empinadinha. Nós só peguem empinadinha. O mano da DC, nós só peguem empinadinha. Eita, caralho. Só peguem empinadinha. Tá mandadão, meu criado. Cara, eu vou comer esse barão na porrada. Cara, eu vou comer esse barão na porrada. Cara, eu vou comer esse barão na porrada. Como é que dá? Ai, que maluco. Eu me derrubo aí com o carro, velho. Chama um 9-0 aí, rapaziada. O cara roubou o carro do cara lá. Chama um 9-0. Meu Deus, irmão. Não vai ser nada. Tuts, tuts, tuts. O próximo moleque chega tá cantando. Chama um 9-0, mano. Chama um 9-0, mano. Ladrão, ladrão. Seu cu. Fala isso de novo pra você ver. Fala isso de novo. Dá uma na cara dele. Dá uma na cara dele, Fernando. Fala de novo. Dá uma na cara dele, porra. Fala de novo. Isso, vai. Brego. Eu aposto no Fernando. Brego. Que isso, meu? Tô só falando que o bagulho vai ficar de verdade. Caralho. Vai, Fernando. Pega, Fernando. Vai, Fernando. Fala de novo. Pega, caralho. Fala um A pra você ver. Fala de novo. Pega, caralho. É a tropa. Vai, vai, vai. Só se garante no tiro. Fala de novo. Só se garante no tiro, caralho. Pega ele, porra. Tuts, 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 tuts. Ui, ui, ui. Tuts, 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 tuts. Que isso? Ui, ui. Bota a raba pra descer. Ai. Bota a raba pra embolar. Que isso? Olha o batuque, bebia. Caralho. Olha o somzinho, tuts. Tuts, tuts. Só no pezinho. Só no pezinho. Aquele dali é viada. Ele dá o... Ele dá o rabo. Que isso? Lisboa ficou até animado, bebia. Caralho. Não vamos não. Eu vou mandar o papo reto. Eu vou mandar pra tu. Lisboa, sabe qual é a minha vontade? De comer teu cu. Eu vou mandar o papo reto. Aqui é sem gracinha. Vou botar você pra chupar... A minha... Tá ligado, meu mano? Eu vou falar pra tu. Tá ligado aquele de branco? Ele dá o cu. 5. 5. 5. 7. Os caras passaram a mão. Com essa, com essa, com essa. Proibidas. Ah, proibidas. Massa linda. Gostar o saco dos... Essa aqui é braba. Eu vou mandar o papo. Balançar a barra betão. Barra betão. Barra betão. Então, tu as aqui é braba. Cadê? 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 O que vai ficar? Não vai ficar com a bíblia. Não vai ficar com a bíblia. Deixa eu passar por ter de píblia. Ai, vai ficar grandão também. Sabe o que que vai ficar grandão ou melhor? Aqui, ó. Ah, não tem piruita aqui, velho. É divertido. Piruita. Ado, ado. Eu... Tá ligado. Calma. Vem aqui, velho. Por favor. Acorda. Vem aqui, bebê. Vou te apertar. Onde? Ai, então... Tá mamadão. E aí? Vou deixar você estraçalhado. Os caras tão fazendo uma brumora dessas, mano. Eu também juro. Eu também quero isso. Tomar um cigarro nessa cor. Cheio de ódio. Bora pegar o pó da barão. Bora lá pegar o pó. Para ficar... Cala o cu, mano. Vai pegar o pó. Vai pegar o pó. Vai ficar alucinado. O pó tá duro. É vagabundo. Vai pegar o pó. Vai pegar o pó. Vai pegar o pó. O que é isso, ó o drift do fogão. Olha o drift do fogão. Olha o drift do fogão. Olha o drift do fogão. Deu a buceta pra ser boa Que isso, Lisboa tá safadinha Eu tô Lisboa, rapaz Eu tô Lisboa Mecânica meia, tá? Putz Eu só tenho que pegar a batalha Lá, lá, lá Eu vou cheirar, é um coé Dabarão Dabarão Para não Dabarão Pegaram uma cocaína aqui já Pegaram? Pegaram, tinha 49 Agora tem 48 Eu chego Caralho Caralho O bagulho tá doido Tá porra Viado Caralho O bagulho tá frenético Entra aí no carro O bagulho tá Tuts, 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 tuts Morta Zé Para pra onde, meu mal Aqui é o pó de 2 Caralho Barra Isso aqui Caralho Não dá pra enxergar nada Viado Caralho I Caralho Cuidado africar Caralho 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 T清 Eu vou fazer a noite Mais de idade A noite que eu digo com duas pessoas, ok? Não está equipado Não pode dar dois Vê se essa moto, vê se essa moto aí tá com um cara destrancado Tô doidão Vê se essa moto tá trancada aí Cosme fogo viário, olha isso Fica ali de boa, bota a cara ali Eita porra, amassou a lata aqui Eita porra, amassou o bagulho aqui mano Eita porra, amassou o bagulho aqui 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 Livão viário olha meu pescoço, caralho Ae, eu to doitão, olha, olha, que isso, senhora, senhora, não faz um. Não, Brianna, vamo retalhar as polícia. Vai em cima, irmão. Eu não falo nada, eu não falo nada, eu não falo nada. Caralho, deixa eu ver se tem comigo aqui atrás. Fora de boa, caralho, essa porra. Espera aí, deixa eu ver se tem comigo aqui atrás. Ah, mantém. Tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá. Ah, não tem como abrir a mala, biado. Tem não. Bora. Bora pra onde, caralho? Tem policial, não sei lá, deixa eu abrir agora. V. Ai, eu gostei, oh baa. Caralho, bro. Vou fazer essa receita, que travou tudo o que aconteceu. Dê o meu paix, que aconteceu, senhor. Ei! Vocês acham que eu sou o quê? Não, não. Volta pra te ir, não. Volta pra te ir, não. É virar ali de novo. Irmão, desce do carro aí. Tá, cego do caralho. Tá vendo essa porra grande? Não, não vou descer porra. Desce do carro aí. Tá vendo a porra? Desce enorme não? Desce do caralho. Desce do carro, irmão. Bora. Desce do caralho. Atira aí, vai. Da zona safe. Tá gravando. Grava. A zona safe? Tá a zona safe na onde? Atira aí, atira. Ah, volta, volta. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Atira, atira, pô, atira. Agora eles devem voltar pra praça. Cês tão fugindo pra area safe, eu, Kond, beleza? Tão fugindo pra área safe. Caralho, que tema. Não, não tem nenhuma voz de assalto, calma aí. Calma, calma, eu sei se ele calma. Deu, eu tô gravando. Não, tá fugindo pra area safe, beleza? Beleza, beleza, então, a area safe deu a resolve, então. Então vai, volta lá então. Vamos resolver lá. É, vamos lá então. Não, mano, eles derramam de parada. Chama lá então. Chama então, vai. Mano, você quer dar revista na revista, eu não tô com nada. Eu não é polícia não, meu irmão. Eu tô ligado, mano. Então o que? Se você não tem nada, mano, só a gente aceita e já era. Então. Tá beleza, vamos lá aqui. Ele vai atirar e a gente não sempre vai ficar com nada, né? Tá gravado, mano. Liguei qualidade. Ah, mano, não pode. Bora, mano, revista logo, mano. Vai ficar suave, volta lá, mano. Tô ficando puto já. Tá ficando putinho? Vai revistar não? Vou não. É, tá bem. Obrigado. Tuts, 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 tuts. Até 7 de mim. Só os cunos, só os cunos. Tuts, 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 só os cunos. Otário, bucha. Que isso, novinha? Vem, vem, novinha maluca. Vem, novinha maluca. Não, vou cair, filha da puta. Não, não, não. Caralho, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem que cair em cima. Então, fala lá em cima, você vai devagar. Então... Calma, calma. Espera aí, meu amor. Toca? Cadê? Ah, onde que toca? Espera aí. O que que toca? É barré e dormi animal. Muito bom, cara. E chega mais com meio da vanca. Chega com meio da vanca. V rétão do chão NÃO� Luais L ощущado Então eu gymnastics INACIDE Titte EITO EITO NÃO Então e a ёum Vamos Não bota Traves no 10 Traves no 10 Traves no 10 Traves no 10 Vai 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 Traves no 10 KM De 10 KM Na espaço Se não for 10, vai 9, 8, até... Se for até 1, até 1, nós vai dar rolito, nós vai dar rolito aí. Vai, cara. Vai, p... Não vai chegar lá um dia não, calma. Pai, p... Pai, p... Pai, p... Tudo curta! Pai, p... Eu moro aqui, eu ia guardar Ai caralho Eu cheguei aqui no carro da merda Tem que começar a tocar numa porra Tá tocando poeta, caralho Tô tocando dentro do carro, mãe Vou comer pra tocar dentro do carro Você for roubar o pneu do carro, velho Eita porra Ai caralho Só o escuro sabe Só o escuro sabe Travou Travou foi tudo Vou falar que travou 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 Só o escuro sabe Mas a travou não é A travou não é? A travou não é? A que horas? A travou não é? A travou não é? Não é? A travou não é? A travou não é? Eu caí na travou não é? Eu caí na travou não é? Eu caí na travou não é? Hoje tu tá aliado? Sim Eu acho que eu caí no meio, velho Eu caí no meio, velho Eu caí no meio, velho Cara, tu voltou Como assim? Como assim? A travou não é? Como? O cara não... Como que você gostou... Ai meu tio... Como que você gostou... É daqui... É daqui... É daqui que tu sai... Mas ele me matou meu... Detou fica ai... É meu nome depois de ela... É daqui... Eu quero descer aqui... Como que eu te ajude? Tá pesado Lisboa, ajuda caralho. Pô Lisboa, tá pesado essa porra, não sai mais do lugar. Pô Lisboa, tá pesado. Não sai mais do que. Não sai mais do que. Não sai mais do que. Lisboa é brabo, tá caralho até o voivre lá não é muito tempo. Eu não quero nada que eu fui na vanda O vagabundo é foda, ele quer trabalhar e entregar os bagulhos, ele não quer fazer nada O vagabundo é foda, ele foi o menor de abandos de corda Calma aí, quero ver quantos a placa tá, minha placa tá é cinquenta e dois, abaixou, abaixou, fui porra, ninguém E aí, não dá, eu só sei que a tropa vai cobrar aqueles menores de branco que estavam se achando, cordão E você sabe quem tá com bem Deus, né? Aham, não vou falar tão bem, mas eu só sei... Eu só sei quem é Eu cai na vanda, eu não cai na vanda O Lisboa sabe quem era? Eu só sei O de branco O de... É Caíca Eu não sei, velho Tá tudo bem, Lisboa? Eu botei o local, velho Até agora eu morri, não é possível Sai porra, velho Meu violão O violão quebrei no gato Ai, bora chamar a polícia pra multar Parar de no local errado Porra, Lisboa Porra, Lisboa, tu tá de sacanagem, né? Você já vai terminar de empurrar? Vai, vai lá, porra Mano, hoje foi o melhor dia, velho Não tem que tomar Porra, mocamburão essa porra, não vira não, mano Vai ficar assim Vai ficar assim Tá certinho Tá certinho, olha lá Vê se não tá certinho Pera aí Estou indo pra lá, porra Vai, porra daí Os Lisboa só cai, galho Porra daí, caralho Calma agora, seu outro Eita, cara Porra, Lisboa, porra lá, porra Vai, caralho Vai, caralho Tá com deficiência, tá sem... Bora, 06 Porra, caralho, 06 Tá sem força Bora, 06 Tem que empalhar esses braços aí, cara Tem que empalhar esses... Esses bracinhos de feijão aí, ó Tá vendo? Esses bracinhos de feijão aí, 06 Porra Não quer nada, 06 Caralho Vai empurrar o tamanho, 06 Caralho Ele já era o meio É 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 Cáia essa porta. Eu não vou dar um chulo. A gente... A gente vai... Então vem a asca. Tá porra. Tá porra. A gente vai trabalhar. 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 A temperatura do meu PC tá 57 Dá pra fazer um omelete Vai finalizar comigo aí, tá de novinha, vamos mudar o baque O que matou a perna? Ah, essa moto é muito brabo do outro, pelo menos essa moto Eu fiquei de pé Essa porra velha Liga aí Liga aí Liga aí Liga aí Entra no carro, entra no carro Só pra ver o negócio, entra no carro Sai Ah, feio, antes de trancar esse carro Tu tinha que Que ficar lá dentro, só pra deixar esse tipo É isso na perna Obrigado aí que você se inscreveu Gostosinha lá, 58 graus Vou fechar isso aqui Tá ligado mano Ela vai ficando legal por aqui Chega ali no bocanache E laia Laia Essa é a dança do Lava lava Não, calma aí que eu venci a abóbora aqui Calma aí, captura de tela Calma aí, troca Calma aí que eu vou botar uma música especial Bora tá na minha live Lisboa, bora tá na minha live Bora tá na minha live Bora tá na minha live É, tá bom É Eu acho que tá na minha Eu acho que é uma música brava Ah A gente... Penação Música 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 Lava a mão Pra pegar no pão Lava a mão Antes de qualquer refeição, vai do ver Lava a mão Usou o banheiro, então? Lava a mão Lava a mão Mexeu na caca no chão? Lava a mão Lava a mão Lava a mão Chique, chique Lava a mão Isso Tá braba Tá ligado, trocar? Essa foi a live, mano Espero que vocês querem Tipo, não teve muita coisa Tá ligado? Só que a gente ficou só gastando aqui mesmo Aqui não tem muita pessoa online, mas eu vou tentar fazer live Tomara que Não Amanhã eu vou abrir também Eu vou abrir live Vou abrir? Gostei Amanhã eu vou abrir live também Então Ai, é isso Obrigado Que nós é um ser Que nós é um ser